Salve, salve! Neste bloco eu quero conversar com você sobre as hipóteses de vacância de cargos. Vamos conversar um pouco sobre as situações de vacância dos cargos públicos. As hipóteses de vacância dos cargos públicos, elas estão previstas exatamente no artigo 62 do nosso Estatuto. Vacância de cargos são as situações em que o cargo público fica vago. Uma delas é a exoneração. A transposição, o STF considerou inconstitucional. Então eu tenho exoneração e demissão. Qual é a diferença entre exoneração e demissão? Que na exoneração não tem caráter punitivo, não é penalidade. Quando você está saindo como penalidade, a hipótese será de demissão. Então quando você está saindo do cargo público como penalidade, a hipótese será de demissão. O STF também considerou inconstitucional a transferência e o acesso. Então nós temos que saber que nós temos como vacância do cargo público hoje em dia a exoneração, a demissão, a aposentadoria. Quando você se aposenta, o cargo fica vago. E quando você morre também com o seu falecimento, o cargo público também fica vago. Então preste atenção que na exoneração você teve um desligamento sem que tenha sido a penalidade. Quando o desligamento for a penalidade, eu chamo de demissão. Então, meu irmão, minha irmã, não confunda a exoneração com demissão. A demissão tem caráter de penalidade. Além disso, nós temos a aposentadoria e temos o falecimento. Até porque ninguém nunca voltou para contar se você, quando vai lá para o outro plano espiritual, se você leva o cargo público ou não. Então aqui, para efeito de provas, nós falamos que com o falecimento o cargo fica vago. É lógico, não é, gente? E aqui é importante também dizer que nós vamos ter quais são as hipóteses de exoneração. Eu posso ter exoneração a pedido do funcionário, o próprio funcionário pode pedir exoneração, mas pode-se dar também exoneração a critério do prefeito, quando se tratar de um cargo em comissão. Então, no cargo em comissão, o prefeito pode exonerar você livremente. E também vamos ter exoneração quando o funcionário não entrar em exercício no prazo legal. Isto mesmo, ele foi nomeado, tomou posse e tinha que entrar em exercício. Assunto que nós já conversamos em aulas anteriores. Vamos conferir? Ele já tinha que ter entrado em exercício. Ele foi nomeado, tomou posse, mas ele tinha um prazo para entrar em exercício. E aí, ele tinha um prazo para entrar em exercício, é um prazo de 15 dias. Ele tinha 15 dias de prazo ao contar da posse para entrar em exercício. Ou, se foi caso de reintegração, da data da publicação do ato de reintegração. Este prazo de 15 dias pode ser prorrogado por mais 15, a critério da autoridade competente para dar posse. Então, é importante que você saiba que se o funcionário público não entrar em exercício no prazo de 15 dias, e se houver prorrogação mais 15, aí a hipótese será de exoneração. Então, peraí, o que é que você viu aqui neste bloco? Você viu as hipóteses de vacância de cargos públicos. Viu que tem exoneração e viu que tem demissão. Qual é a diferença entre exoneração e demissão? Na demissão, o próprio parágrafo segundo explica. Vamos destacar aqui em verde. A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos em lei. Já a exoneração, ou é quando o servidor pede. Se for cargo em comissão, a critério do prefeito é discricionário. E também tem exoneração quando o funcionário não entrou em exercício no prazo legal, que são 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Lembrando que muitas vezes, com pegadinha de prova, eles gostam de colocar que a pessoa vai ser exonerada quando foi nomeado e não tomou posse. Falso. Quando você é nomeado e não toma posse no prazo legal, o ato de nomeação é considerado sem efeito. Quando você toma posse e não entra em exercício, aí sim a hipótese será de exoneração. Então, fiquem atentos quanto a isso. Quero aproveitar este bloco para dizer para você, quero aproveitar este bloco para conversar com você sobre o tempo de serviço. Vamos iniciar o nosso bate-papo sobre o tempo de serviço. Comece logo dizendo o seguinte, o tempo de serviço é apurado em dias. Então, nós vamos calcular o tempo de serviço em dias. E aí, depois que eu calcular ele em dias, eu vou dividir por 365 dias. Então, eu vou pegar o número de dias e dividir por 365 dias. Aí, eu vou ter o número de anos. Então, a conversão é feita, dividir o número de dias por 365 dias. Para efeito de promoção, aposentadoria e disponibilidade, feita a conversão, os dias restantes até 180 dias não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número. Então, se você, na hora que fizer o cálculo, der menos do que os dias restantes até 180 dias, eu não vou computar. Então, se der, na hora que você fizer o cálculo até 180 dias, eu não vou computar. Arredondando-se para o ano, os dias quando excederem esse número. Então, na hora que você dividir, se der até 180 dias, eu não vou considerar o tempo de serviço para fins de promoção, disponibilidade, aposentadoria. Mas, se der mais do que 180 dias, aí eu aproximo para um ano. Então, se eu tenho três anos e 193 dias, eu considero quatro anos. Então, isso é o que está aqui na lei, embora seja de constitucionalidade questionada, mas é o que você tem que saber, é gravar até 180 dias, você não considera. Passando, você aproxima para o número subsequente. Tranquilo? Então, se eu peguei o número de dias de Pedro, servidor público do município de São Paulo, funcionário público do município de São Paulo, se eu peguei o número de dias, dividir por 365, e eu fiquei com três anos e 200 dias, eu vou considerar quatro anos. Porque, se deu mais do que 180 dias, eu aproximo para cima. Do contrário, eu desconsidero. Se deu até 180 dias, 180 e dois dias, eu desconsidero. Fui claro? Essa é uma dica importante para efeito de concurso público. O artigo 64 é um artigo, gente, que traz, que apresenta uma lista do que eu considero como tempo de serviço para todos os fins. Por exemplo, período que você estava em gozo de férias. Está aqui, ó. Período que você estava em gozo de férias. Então, aqueles 30 dias que você tirou férias, eu vou considerar como tempo de serviço para todos os fins. Então, fique atento quanto a isso. Você casou, aí você tem até, no caso, quando você casa, você tem até oito dias. É o que as pessoas chamam de licença gala, pela roupa que se veste no casamento. Então, quando você casa, você tem até oito dias, que você não comparece ao serviço, é considerado como tempo de serviço para todos os fins. Já, no caso do luto, em caso do falecimento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos, inclusive se nascer morto, que é o natimorto, você tem oito dias. Você tem até oito dias que você pode faltar e eu considero como tempo de serviço. A doutrina denomina isso de licença nojo. Cuidado, porque na legislação do município de São Paulo é diferente. Se quem morreu foi o cônjuge, o companheiro, os pais, os irmãos, os filhos, você tem oito dias de concessão. Se foi caso de falecimento do padrasto, da madrasta, dos sogros, dos cunhados, aí é difícil alguém ficar muito tempo de luto quando a sogra morre. Não é mesmo? Então, nesse caso, o prazo é de dois dias. Claro que toda regra tem exceção. Então, aí é de dois dias. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, muito cuidado. Eu visualizo com uma boa questão para a prova. Se você estiver tratando de falecimento do cônjuge, companheiros, pais, irmãos, filhos, inclusive se nasceu morto, oito dias que você pode se ausentar, uma concessão sem que deixe de ser considerado como tempo de serviço. Ou seja, vai ser considerado como tempo de serviço. Mas se já for a sogra, o sogro, o padrasta, a madrasta, o cunhado, aí são até dois dias. Então, cai de oito dias para dois dias. Então, fiquem atentos quanto a isso. Tá bom? Eu estou também querendo chamar a sua atenção quando você estiver tendo exercício de outro cargo em comissão, na administração direta ou indireta. Então, você é da auxiliar técnico de educação, mas você foi ocupar um cargo em comissão na Câmara Municipal de São Paulo. Então, nesse caso, o período que você está no cargo em comissão, eu considero como tempo de serviço para todos os fins. Ou então, o período que você foi convocado para cumprimento de serviços obrigatórios por lei. Como assim, Renato Braga? Calma, criatura, eu vou explicar. Serviços obrigatórios quando você foi convocado, por exemplo, para o tribunal do júri, para comparecer no período eleitoral, mesário, jurados, né? Então, mesário. Então, neste caso, eu vou considerar, aquele dia que você estava como jurado, que você estava como mesário no período eleitoral, eu vou considerar como tempo de serviço para todos os fins. A licença por acidente de trabalho ou doença profissional, a licença à gestante, a licença compulsória, as faltas abonadas. Então, nesses casos, a missão ou estudo de interesse do município e outros pontos do território nacional, no exterior, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. Então, nesses casos, eu considero este seu período de afastamento como tempo de serviço para todos os fins. Ou então, o período que você está participando, o período que você está participando de uma delegação esportiva, ou cultural, pelo prazo oficial da convocação. Então, se foi autorizado pelo prefeito, e esperando que você está participando de uma delegação esportiva ou cultural, este período eu considero, desde que foi autorizado pelo prefeito, eu considero como tempo de serviço para todos os fins. E quero também dizer para você que, se você estiver exercendo o mandato legislativo, ou sendo o chefe do executivo, o prefeito, esse período que você estiver como vereador, como prefeito, eu vou considerar esse período como tempo de serviço. Então, é isso que nos traz esse artigo 64. Mas, preste atenção, este artigo aqui, esse inciso 12, Desculpe, esse inciso 12, não, esse inciso 13, este inciso aqui, 13, quando você é servidor público e está exercendo o mandato de vereador, de prefeito, e você se afastou do cargo público, este período eu conto como tempo de serviço para quase que todos os fins. Por que, Renato Braga, você fez essa ressalva? Ó, porque eu não conto para fim de promoção por merecimento. Então, o período que você estava como prefeito, que você servidor público e foi eleito prefeito, eu vou considerar esse período como se você estivesse exercendo o seu cargo público, de auxiliar técnico de educação. Eu só não vou considerar esse tempo para fim de promoção por merecimento. O resto eu considero para todos os fins. Então, o único que tem esta ressalva é este inciso 13. Então, fique ligado, porque é o que pode cair na sua prova. Esse bloco eu vou terminando por aqui, mas não fique triste, porque você sabe que nós estamos destrinchando cada item, né, do seu estudo, e estamos destrinchando para que você possa dominar. E se você estiver assistindo esse bloco pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho para ser informado, avisado, dos próximos vídeos que eu estarei postando, ative o sininho e dê um like, porque através do like eu descubro, nós constatamos que vale a pena postar alguns vídeos também aqui para a galera que não pôde se matricular no nosso curso completo. É claro que eu não posso, nós não podemos postar todas as aulas, nós liberamos menos de 1%. Nós não podemos postar todas as aulas, porque não seria justo com aquelas pessoas que investiram R$100 para ter acesso ao curso completo. E por falar em investimento de R$100, eu quero dar uma boa notícia para você e dizer que nós abrimos mais 20 vagas para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de se matricular inicialmente no nosso curso, porque você sabe que nós temos vagas limitadas. E por que temos vagas limitadas? Porque nós vamos ter, já agora no momento final do nosso curso, nós vamos começar a preparar os nossos alunos também para a prova dissertativa, para o estudo de caso, e vamos corrigir os estudos de caso, 5 estudos de caso de cada um, de modo individualizado. Então, isso vai fazer com que haja a necessidade de estabelecer um limite. Então, nós abrimos 100 vagas, esgotaram, se esgotaram, abrimos mais 20, se esgotaram e estamos abrindo as 20 últimas. Então, se quando este vídeo chegar até você, você tiver sorte de não existir vaga, mande um WhatsApp para a gente, no WhatsApp 11 98650 9604, e no nosso site também, www.minhansaladeaulavirtual.com.br. Mas vamos combinar uma coisa, só manda mensagem quem realmente deseja se particular, porque aí nem você perde tempo, nem equipe administrativa da Minha Sala de Aula Virtual. Combinado? Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Até mais. E aí